Mas Senhor, faça um milagre em nós, faça um milagre Senhor, talvez o maior milagre seria o do desapego, o desapego das coisas da terra, o desapego das coisas terrestres, a buscar aquilo que é maior em nossa vida, o que nos traz felicidade. Faça um milagre Senhor em toda a minha vida, faça um milagre Senhor de encontrar o sentido da minha existência, faça um milagre Jesus, aqui até aqui é mão humana, mas a partir daqui Senhor, que entre a tua graça, que entre o teu poder, que entre a tua força, e faça um milagre Jesus, onde você quer pedir que Deus faça um milagre?